Se liga no compasso Eu já dou um laço nessa confusão Menina bonitinha estrela que a sobrinha brilha no salão Que momento gostoso e maneiro pra gente conversar A selva gelada na mesa e o baile não pode parar Que momento gostoso e maneiro pra gente conversar A selva gelada na mesa e o baile não pode parar Copa 7 eu tenho prazer e os braços um show Fazem baile para o povo então dançar E minha preta conheci no baile show Tem um beijo e chame logo pra bailar Que momento gostoso e maneiro pra gente conversar A selva gelada na mesa e o baile não pode parar Que momento gostoso e maneiro pra gente conversar A selva gelada na mesa e o baile não pode parar Se liga no compasso eu já dou um laço nessa confusão Menina bonitinha estrela que a sobrinha brilha no salão Que momento gostoso e maneiro pra gente conversar Que momento gostoso e maneiro pra gente conversar A selva gelada na mesa e o baile não pode parar A selva gelada na mesa e o baile não pode parar Que momento gostoso e o baile não pode parar Que momento gostoso e maneiro pra gente conversar 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 Que momento gostoso e maneiro Que momento gostoso e maneiro Que momento gostoso e maneiro pra gente conversar Que momento gostoso e maneiro pra gentenels O amor Enquanto os tamborins Jepicão no terreiro A negra ver a princesa No carnaval brasileiro Enquanto os tamborins Jepicão no terreiro A negra ver a princesa No carnaval brasileiro Chuá, chuá, chuá Quanto esplendor naquele vestido de prata Maria que é destaque Da noite multicor Mas quanta cago adotou Carregou na lata Chuá, chuá, chuá O morro pra sonhar Tem quatro dias Chuá, chuá, chuá E a Cinderela volta a ser Maria 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 E a 90 carnaval Google E a Cinderela volta a ser Maria Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto